Jornilson Ferreira vai pra pista, pra grande final. Ele que acabou indo pra final, beneficiado pelo acidente que aconteceu com o Joaninha, acabou não tendo disputa, fez a sua rotina. E agora sim foi pra uma grande disputa, desafio Brasil-Chile. Boa sorte pra você, equipo. Ele começa agora a sua rotina de saltos. Backflip Indie, já abrindo a volta com uma boa manobra. Faz ali o giro, vai reposicionando a moto, vai pra sequência do duplo. Fazendo um Shaolin um pouco mais bem executado que a moda anteriormente, fazendo um underflip, ou melhor, um whipflip. E se ele quer ganhar, ele tem que arriscar alguma coisa aí, né, Gaspar? A gente vê que ele já travou a direção aí. Vai pra rampa dos 25 metros. Backflip, no hands. Uma aterrissagem perfeita do equipo. Ele passa bem junto ali do público, recebe essa energia toda da galera aqui em Atibaia. Vai se posicionar de novo pra rampa 1. Partindo pro kicker. Fazendo dead body. Uma das manobras mais chamativas do repertório dele. De novo, ele abre as planetas, abre os labors pra poder se posicionar melhor na moto. Últimos segundos, vai pro duplo. E fecha com o backflip espetacular, o equipo. Sete saltos pro brasileiro. Bandeira marana, ele vai pra última sequência dele. Recupera, aterrissa e recebe o carinho do público. Apresentação do Jonilson Silva ao Kiko. Foi boa a apresentação dele. Boa apresentação, consegui colocar em prática o que ele tinha planejado. Deixou gelado um pouco do Zé, eu consegui implementar. A gente vê esse backflip muito extenso. Backflip no hands. Bem segurado, bem extenso. Os caras são loucos, né? Eles soltam o guidô da moto, se lançam pro espaço. Lembrando que essas plataformas de lançamento aí tem entre 20 e 25 metros, né? Bela apresentação do Kiko. E o Kiko Chisky.